Ah, legal. Como faz pra ele voltar ao normal? A tigela amarela. Queríamos ser seus amigos. Espera, vocês fazem amizade prendendo seus amigos e desenhando neles? Duh! Ah, vocês gostam de pegadinhas. É isso que vocês expressam. Amizade? É. Tenta a tigela azul. Foi diferente. Estamos dando o nosso melhor pra fazer amigos. Vamos embora. Avisem quando quiserem se divertir.